Música Mais um dia na pista, firme na caminhada Deus é o meu guia e nada me para Pouco na correria, um dia nós conquista Sou filho do dono, tenho medo de nada Mais um dia na pista, firme na caminhada Deus é o meu guia e nada me para Pouco na correria, um dia nós conquista Sou filho do dono, tenho medo de nada É muito engraçado ver esse menor falso Agindo de má fé, achando que nós não percebemos Sempre calado, mas sempre preparado Que o mesmo que te abraça é o mesmo que te fere Deixa eles pensar que aqui só tem burinho Só porque nós é pouco mano e nós é de verdade Quero fazer um teste, entra no meu caminho Em menos de segundo você vai virar saudade Mas não é isso que eu quero mano, eu quero a paz Só de mim a minha tropa é só menos sagaz Sempre separando esforço dos reais É isso que meus manos não ficam pra trás Mais um dia na pista, firme na caminhada Deus é o meu guia e nada me para Pouco na correria, um dia nós conquista Sou filho do dono, tenho medo de nada Mais um dia na pista, firme na caminhada Deus é o meu guia e nada me para Pouco na correria, um dia nós conquista Sou filho do dono, tenho medo de nada Sempre botar de cara pelos meus irmãos Porque do meu lado é só moleque bom Sempre preparado, só disposição Se tu entra na frente, cê vai pro valão Mais um dia na pista, firme na caminhada Deus é o meu guia e nada me para Pouco na correria, um dia nós conquista Sou filho do dono, tenho medo de nada Mais um dia na pista, firme na caminhada Deus é o meu guia e nada me para Pouco na correria, um dia nós conquista Sou filho do dono, tenho medo de nada Mais um dia na pista, firme na caminhada Ótimo 가능ですね Alaska Tchau Tchau Tchau